As matrículas para quem vai começar a estudar na FURB em 2020 já estão abertas. Os aprovados em primeira chamada no vestibular e também por histórico escolar e Enem têm dois dias para garantir as vagas. O primeiro foi nesta sexta-feira, 6 de dezembro. Felipe passou em medicina e veio acompanhado da mãe para fazer a matrícula na FURB. Ele disse que ficou ansioso na espera pelo resultado e não perdeu tempo para se matricular. Bem difícil não estar nervoso, principalmente no resultado de um vestibular, coisa que a gente batalhou um ano inteiro, tá ligado? Um ano inteiro só para esse vestibular, os outros anos, sempre estudando pra caramba. Não tinha como não estar nervoso, mas estava bem confiante, sim. Acompanhamos o Felipe nos três passos para fazer matrícula na universidade. O primeiro é conferir os documentos e entregá-los ao atendente responsável por fazer o registro no sistema. Os documentos necessários são Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio Histórico Escolar do Ensino Médio Certidão de Nascimento ou Casamento Cédula de Identidade CPF próprio ou do responsável em caso de menor de 18 anos Comprovante de Vacinação contra a Rubéola, para mulheres E comprovante de Residência Em seguida, é hora de assinar o contrato e negociar a forma de pagamento E por último, tirar as dúvidas e receber o brinde, que finaliza o processo de matrícula do Calouro Quando eu cheguei aqui hoje na FURB, é que a minha ficha caiu, que o meu filho tinha passado no vestibular para a medicina Ele se esforçou muito, ele foi super dedicado, então eu penso que é a consagração de um sonho da família E venha coroar a disciplina que ele teve com estudar E eu estou muito feliz que tenha sido aqui na FURB Espero, assim, amizade, assim, para a gente manter, assim, você, pô, bastante tempo, seis anos de curso, né E, assim, um aprendizado para a vida mesmo, tá ligado? As matrículas dos Calouros aprovados em primeira chamada Seguem na segunda-feira, 9 de dezembro A segunda chamada do vestibular, histórico escolar e Enem, será divulgada no dia 10 E as matrículas serão nos dias 11 e 12 de dezembro Já os veteranos, devem se matricular para o próximo semestre entre os dias 16 e 19 de dezembro De 17 a 19, também é hora de se matricular quem já é diplomado E quem pediu reingresso ou transferências internas e externas Para as vagas remanescentes, atenção, um novo período de matrícula será aberto em 14 de janeiro Para quem perdeu o prazo ou não participou dos demais processos e quer entrar pelo acesso FURB Lembrando, apenas se sobrarem vagas As aulas na FURB começam no dia 3 de março